fala galera beleza quem tá falando ninguém me trazendo pra vocês mais um vídeo no canal galera galera o jogo de hoje entre corinthians e vitória aí jogando o estádio da luz estádio do benfica vamos tentar ganhar essa partida aqui o jogo é ser o jogo é bem difícil então é que tem boa que não é tão forte assim né vamos arriscar vacilar com eles não boa pro guerreiro ganhou o guerreiro caraca o cara tá sozinho de novo que ele tem jogar e aí agora é aí galera do de lodeiro tá aí galera 1 a 0 jogada olha o cara que tava subindo se eu quisesse cruzar rasteirinha aqui ó mas insistente eu então tá aí 1 a 0 já pra mim agora nossa mãe que bola é que foi o tempo errado mas tô jogando tentando jogar bem possível aqui melhor possível boa aaaah você não deixa passar essa bola não 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 boa isso aí agora pegou pegou caraca caraca bom lançamento e aí olha o gol do lado do jogador eu vou s2 0 aí para o corinthians galera Boa chegada Não tinha impedimento não Bela jogada Eu saí aqui da marcação Passo muito forte Deu aquele tapinho Pra tirar do jogador da marcação Então isso aí galera 2x0 aí já pra mim Minha jogatina hoje Tá sensacional Vamos pro... Já estamos saindo aqui Já pro segundo tempo galera E tanto sai com a bola Isso Ah essa bola passa galera Boa Isso Gol Boa defesa do goleiro Wilson É o Wilson eu acho Mas ó Que chute hein Com curva Vamos bater um escanteio curtinho aqui Pronto pra bater o escanteio Isso Isso Nossa Parece um Coce de pouco do Jackson Que guia Gol gol Boa goleira Isso aí Legal Não estou lendo com o time dele Mas Legal Tô jogando bem aqui Essa partida Nossa que toque Agora guerreiro Mas que bola Ah Aí pediu Pediu fazer um chute aqui Olha lá Que o cara vem pra cima Isso Não foi falta não hein Um carrinho preciso Boa Falta 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 Tá Marcão em cima né Os caras trocou aí Entrou o Hugo Não sei quem é esse Hugo Mas Nossa Caraca o que foi aí Apenas de Lodeira Você faz um gol e ainda dá um Meu Deus do céu Ai Fica difícil Ave Maria Jogador de tratamento Vou catar Ah Catei vento Que merda Aí Ex-jogador do Palmeiras Beleza Tranquilo Traço Para o lado Bola Para o outro Romero Boa Romero Insiste Isso aí Romero O cara voltou O cara se machucou Pega Caraca O cara Não tem chance O jogo acabou não Vitória tem chance ainda de patar essa partida aqui galera Tá ligeiro Vitória se assaiou Se assaiou Tinha essa bola daí Ganhei 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 E agora é contra o ataque Agora é contra o ataque Ah Que merda Tá acabando o jogo já Mas não bate o ferro tanto assim Vacilei E o relógio não para Quarenta minutos Opa Tinha escusamento Isso agora é luteiro agora Opa Opa Meteu a mão na carteira dele ali Sobrou Sobrou Ah não Acabou Então é isso aí galera 2x1 No jogo É que 5 minutos não dá para fazer tanta coisa assim Mas é isso aí galera Galera Se inscreva no canal Deixa o seu gostei Favorito aí Para ajudar na divulgação Se inscreve aí embaixo aí Deixa o seu gostei também E outra coisa Acesse o site Futebolgame.com.br Que é um parceiro do canal E também o nosso outro parceiro Que é o Cranowax Também acesse aí no canal No canal dele também Que é o Cranowax Capiton Beleza galera Então é isso aí galera Se inscreva no canal Por favor Dê uma força para nós aí E fui Dê uma força para nós